Olá, fãs de esporte! Seja bem-vindo ao Suporte ao Cliente. Eu sou Rafael Souza. Vamos aos destaques de hoje. Começamos o jornal de hoje com uma grande novidade sobre o aplicativo Star Plus. Já vamos direto com o link ao vivo. O repórter Rafa Ribeiro traz mais informações. É com você, Rafa! Olá, amigos do estúdio, fãs de esportes, filmes e séries. Estamos ao vivo na Arena LG para anunciar que o aplicativo Star Plus já está disponível nas Smart TVs LG. Nossa reportagem irá mostrar como baixar e instalar o app, com quais plataformas o app está disponível e o que fazer caso não haja compatibilidade com a sua TV. Para baixar e instalar o aplicativo Star Plus, toque no botão Casa do seu controle Smart Magic ou convencional e encontre o aplicativo LG Content Store. Na tela inicial do aplicativo, encontre o banner que se refere ao aplicativo Star Plus ou então, na aba Aplicativos Recentes, encontre o aplicativo Star Plus. Se ele não estiver em nenhum destes dois locais, você pode, no canto superior direito, tocar no botão de pesquisa. Basta digitar Star Plus E, em seguida, toque no botão Search. Você também poderá fazer uma busca por voz. Basta, nos controles Smart Magic com o reconhecimento de voz, tocar no botão do microfone E falar as palavras Aplicativo Star Plus Pronto! O aplicativo foi encontrado. O aplicativo Star Plus É compatível com as plataformas WebOS 3.0 E superiores. Nós deixaremos um link Na descrição deste vídeo Com um conteúdo que informa quais são As TVs e as plataformas Compatíveis. Você poderá buscar o modelo da sua TV E descobrir se o aplicativo está disponível. Não encontrou o aplicativo Star Plus? Não se preocupe! Nós podemos ajudar! Você poderá acessar o aplicativo Star Plus De algum outro dispositivo conectado à sua TV Como, por exemplo, o Google Chromecast O Amazon Fire Stick Ou mesmo o seu computador conectado via cabo HDMI Continuando a instalação Você verá nesta tela os detalhes do aplicativo Star Plus Basta, então, tocar na opção Instalar Pronto! Você poderá abrir o aplicativo Star Plus Diretamente da LG Content Store Tocando no botão Iniciar Ou então, a partir da tela inicial Basta tocar no botão Casa Do seu controle Smart Magic ou convencional E encontrar o aplicativo Star Plus Ao final da barra de aplicativos Basta agora assinar uma nova conta Ou então, tocar no botão Entrar Para fazer o seu login com o usuário e senha O suporte ao cliente LG é realmente muito útil Se o Dr. MacDreams estivesse aqui Ele certamente pediria para você curtir esse vídeo E se inscrever em nosso canal Para acompanhar o suporte da LG Oi, Dr. Bailey Já estou indo Não posso nem assistir Star Plus em paz E se inscrever no canal